E aí, suave? De boas? Nesse vídeo a gente vai tirar mais uma dúvida de um aluno, de uma aluna lá da imersão dev da aluna, beleza? Se liga qual que é o rolê, ó. A dúvida é essa daqui, ó. Esse, essa é a treta. Então a gente tem que basicamente conseguir responder. Por que às vezes o document.write sobrescreve toda a página? Na verdade, sempre sobrescreve, beleza? O document.write ele usa um outro comando ali junto com o document.write chamado document.open. Então ele cria sempre uma página, ele tá escrevendo algo novo. E aí você coloca algo novo dentro disso. Então antes do document.write por baixo dos panos, tá sendo rolado aí o document.open. Mas tem esse segundo ponto da pergunta que é muito bom. Esse segundo ponto, se liga só. Como escolher onde ele escreve? Isso é muito importante. Esse pontinho de como escolher onde ele escreve é a sacada. O document.write não dá esse poder pra gente, mas tem outros comandos dentro de JavaScript que traz esse poder legal. beleza? Aí é interessante. Aí esses outros aí que eu vou mostrar vai ser chavoso. Então nesse vídeo eu vou explicar o document.write te mostrando a prática, o que acontece. E depois eu vou mostrar aí a parte de outros comandos, como por exemplo aí o innerHTML, que você não deve usar. E o porquê você não deve usar. Aí vai ter o outro que é o insert adjacente, eu não sei se pronuncia assim. HTML. Eu acho que é isso o comando. E aí inclusive, porque minha memória não funcionou agora, eu vou te mostrar como que você procura esses comandos. Beleza? Putz, quero fazer tal coisa. Como é que eu acho? Aonde eu acho? Como é que eu procuro? Eu vou mostrar isso também nesse vídeo. Então partiu lá. Chega mais. Vamos aqui. Vamos aqui, vamos feliz. Então aqui está a nossa pergunta marota e eu vou fazer tudo do zero, como a gente vem fazendo. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pasta aqui para o nosso rolê. Então, cadê o nosso rolê? Cadê, cadê, cadê? Dentro do document. Mentira, dentro do home mesmo. A gente tem a pasta GitHub, dentro da pasta GitHub imersão dev e o plantão de dúvidas. Aqui é o input tamanho, então eu vou criar uma nova pasta e essa nova pasta eu vou colocar aí que o que a gente quer saber é o document write. Então esse document write é a dúvida que a gente vai tirar. Lá dentro do nosso VS Code, então eu vou abrir o Visual Studio Code aqui, dá felicidade. Tanto faz o sistema operacional que você está usando, para mim não tem problema, beleza? Você pode escolher o que você quiser. Você vai em File, aqui e depois em Open Folder. Clicou em Open Folder, clica na pasta aí que a gente acabou de criar e dá um OK. E aí vai vir tudo limpinho aqui, tudo feliz. O que a gente vai fazer? Criar o arquivo index.html que é a parte inicial ali do nosso arquivo. Então eu vou criar aqui na felicidade. Agora, dentro desse index.html, o que a gente vai fazer? Escrever um HTML válido. Então a gente vai escrever a primeira coisa aqui, o Doctype, né? Que define qual é a versão do nosso HTML. Nesse caso, a última versão estável do HTML naquele navegador, que atualmente é HTML5. Depois da tag HTML aqui na felicidade. Depois da tag HTML, a gente tem duas tags que são filhas diretas da tag HTML. Filhas diretas significa que já ficam dentro dela especificamente. A gente trata de filha, a gente chama assim. E aí aqui vai ficar o head. Opa! Abriu o head ali do jeito estranho. Coloquei uma interrogação sem querer. E a outra filha direta é o body. O head fica as configurações e o body fica o conteúdo que é exibido para o usuário. E aqui eu vou colocar uma configuração chamada title. Esse title, basicamente, que a gente vai passar no rolê, é só um título mesmo, explicando. Document.Write Document.Write Então, vamos deixar dessa maneira. E dentro do conteúdo, para explicar o document.Write eu vou escrever aqui um h1. E dentro desse h1, vou mandar um olá aqui. Sem muita novidade. Olá document. Document.Write E aí, agora está feliz. E já vou abrir isso no navegador. Eu vou abrir usando aí uma extensão chamada Live Server. Como é que você instala essa extensão? Botão direito aqui, ó, na suavidade. Né? Como é que você usa? Perdão. Ele clica aqui, ó. E Open with Live Server. E ele já abre ali um servidor local para a gente conseguir ver o nosso site. Se você não tem essa extensão instalada no seu VS Code, você consegue instalar ela clicando aqui do lado esquerdo, nesses quatro quadradinhos e nesse que está deslocado, né? E você vai procurar aqui por Live Server. Clicou em Live Server, você tem essa opção. Só clicar em Install. Se tiver assim, ó, desse jeito, significa que já está instalado. Se não, vai aparecer desse jeito aqui, ó. Está vendo? O Live Share aqui, ó. Que é outra extensão. Não instala essa. Não estou falando para você instalar essa, beleza? Esse é outro rolê. Se você quiser instalar para conhecer, instala aí. É só clicar em Install. Beleza? No nosso caso, a gente está usando só o Live Server. Então, beleza. Pronto. Live Server instalado. Eu posso voltar ali no primeiro ícone, lá no topo do lado esquerdo. e deixar do jeito que a gente está aqui no nosso HTML. Para explicar JavaScript, eu preciso de um arquivo JavaScript. Então, o que eu vou fazer agora é criar o arquivo JavaScript no rolê. Então, eu vou voltar ali, ó, no nosso HTML chavoso e vou criar primeiro aqui uma pasta. JS. E dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo chamado script.js. Beleza? Essa é a estrutura. Você também pode fazer todo esse processo. Eu vou até deletar aqui para eu te mostrar. Clicando direto no arquivo, ó. Você fala para criar um arquivo e aí na hora que você vai criar, você cria a primeira pasta. JS barra script.js. Aí ele já cria a pasta e o arquivo. Colocando essa barra aí, antes do arquivo, ele já cria os dois para a gente. Então, ajuda bastante, pelo menos, dá uma velocidade legal e feliz. Então, essa é a estrutura que nós temos agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar o document.write apagando todo o conteúdo como eu havia dito. Então, document, que é o nosso documento, que é o nosso HTML, caso você nunca tenha visto o JavaScript, o documento é a representação do nosso HTML no JavaScript. Também conhecido carinhosamente aí por DOM. Então, deixa eu ser curioso. Vai procurar o que é DOM. Beleza? Você tem que ser curioso. Tem que ser uma pessoa que tem vontade de ver as coisas na vida. Então, vai lá ver. Mas o documento, de forma bem curta e direta, é isso. Então, o que a gente está fazendo é reescrevendo todo o nosso HTML. E o que a gente quer reescrever aqui é substituir todo esse HTML por um parágrafo. Então, eu vou colocar entre aspas. Vou escrever aqui um P. Eu vou escrever... Deu ruim. Né? E vou fechar esse P. E vou salvar. Beleza? Então, essa é a estrutura. Vamos voltar no navegador e executar. Se você reparar, nada aconteceu. Se você clicar com o botão direito em inspecionar o elemento e for aqui em console, nada aconteceu. Não tem nem sequer um erro. Beleza? Por quê? Porque a gente precisa relacionar esse HTML, legal, com o nosso JavaScript. Para fazer isso, a gente sempre faz isso no final, antes da tag body. Então, a gente vai chegar aqui, colocar o script. Deixa eu colocar aqui. Script. A tagzinha. Eu coloquei e apaguei. Vacilei. Script. Aí, dentro do script, você vai colocar src igual abre aspas, fecha aspas. O src é o caminho do seu arquivo JS, né? É de source. A origem de onde está o seu arquivo JS, você vai escrever js barra script, que é o caminho da pasta aqui. Se você reparar, a índex está no mesmo nível que o JS, que é a pasta JS. Então, a gente entrou na pasta JS com barra, colocou o nome, entrou com a barra e pegou o arquivo script.js. Teoricamente, agora, já deveria funcionar. Vamos voltar aqui no navegador e vamos dar um refresh. Eu escrevi alguma coisa de errado. Vamos ver o que a gente escreveu de errado aqui. Não sei o que eu escrevi de errado. O que eu vou fazer? Eu vou dar um bizu na documentação. Eu estou achando que document.write é um comando, não uma atribuição. Eu estou achando, beleza? Eu estou achando que é assim, ó. Legal? Estou achando que é desse jeito. Mas eu não tenho certeza. Pô, é só testar, beleza? Mas caso você queira pesquisar ainda mais sobre as coisas, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no seu DuckDuckGo ou no Google ou no seu buscador predileto. Pode ser até o Yahoo ou pode ser até o BuscaE, qualquer coisa assim. É MDN, beleza? Você vai escrever aqui o quê? Você vai escrever MDN sempre e vai escrever document.write, o comando que você está procurando. Por que MDN? MDN é a documentação oficial do JavaScript, HTML e CSS. Então, toda a documentação é convergida ali para ficar nesse lugar, que é de Mozilla Developer Network, que é mantido pela Mozilla e por toda a comunidade, beleza? Não fui eu que falei isso. É a galera que cria HTML e CSS e inclusive o JavaScript que determinaram esse rolê maroto aí, beleza? Então, aqui está o document.write. Caso você não saiba inglês, você pode clicar aqui em cima, em Change of Language, clicar aqui para português e não traduzir, porque aí você não vai aprender inglês. Recomendo você tentar estudar inglês nesse momento. Então, o documento, o método de escrita, ele basicamente vai abrir um novo documento com o document.open, que eu havia dito lá no começo do vídeo. Então, ele faz essa pequena alteração. Então, por isso que ele sobrescreve tudo. E repara, ele tem um exemplo aqui de como tem que ser escrito. Então, me trollou, né? O document.write aqui deu uma trolladinha, né? Que acaba ainda não colocando com igual. Coloquei com igual, é um comando, né? Eu vacilei. E aí você já sabe que você vacilou. E é normal. Você volta lá no seu código, no seu navegador e dá um refresh. Vamos ver se funciona. Eu não salvei? Não salvei. Deixa eu salvar. Salvou. Volto lá. Olha lá. Deu ruim. E o deu ruim já deixou exibido ali o rolê. Quebrando tudo que eu tinha falado. Pô, vai funcionar, não vai funcionar. Deu ruim grandão, beleza? E agora eu não sei porque deu ruim e se ruim. Vamos descobrir aqui. Botão direito, inspecionar elemento e vamos ver o que aconteceu. Ele tá escrevendo no final. Eu juro pra você que eu achava na minha vida, na minha cabeça aqui, que ele ia escrever depois. Ele tá escrevendo no final. Ele tem um script aqui maroto. Tem um olá. Ele escreveu depois do script. Beleza? Vamos ver o que a gente tá fazendo aqui no rolê de errado. Ou certo, né? Vamos ler de novo a documentação. Vamos ver se a documentação passa alguma ideia. Acabei de passar tudo errado pra vocês. pra reescrever será que eu tenho que colocar esse open aqui, ó? Esse open maroto? Vamos ver se eu colocar esse open. Ó, vamos colocar o open aqui e o close aqui, ó. Se eu quiser fazer assim será que funciona legal? Vamos ver. Close. Salvei. Volto no navegador e dou um refresh. Tá bem não, né? Tá bem de boa. Mas estranho, né? Porque quando a gente fez na aula, a gente fez lá na aula da imersão, não sei se você fez a aula da imersão ou não, mas é importante saber. A gente clicava num botão, tá ligado? E quando a gente clicava nesse botão e falava pra fazer o write, ele sobrescrevia tudo e apagava tudo. Tá ligado? Tudo. Simplesmente explodia, né? Então vamos simular isso. Vamos criar um botão. No momento que a gente clicar no botão, a gente manda um document.write. Vamos ver o que muda. Fechou? Então partiu. Vamos ver aqui, ó. Então o que a gente vai fazer é criar um botãozão maroto. Primeira coisa, a gente vai criar esse botão. Pra criar esse botão, olha só. O que a gente vai fazer aqui marotamente? Vou criar aqui um input. Opa, se foi sem querer, desculpa. A gente vai criar aqui, ó, um input chavoso. Input não, um botão, perdão. Então o botão é document.write, né? Que a gente vai escrever um document.write nesse input. Beleza? Esse vai ser o conteúdo do nosso botão. Vamos voltar ali, ó. Aqui, ó. Tá o document.write, nosso botão fail. E agora, a gente tem que conseguir executar essa estrutura aqui só do write, beleza? Só do write mesmo. Pra reescrever o nosso rolê. Então vamos ver se vai funcionar. Então essa é a primeira coisa. Então clicou aqui, tem que sobrescrever tudo que tá aqui, né? Não só o deu ruim ali que já tava sendo executado. Pra isso, se eu quero pegar um clique no botão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o nosso botão. Então vamos fazer isso agora. Primeiro pra pegar o botão é document. Document... Tá difícil. Ponto carrySelector. E dentro desse carrySelector eu vou passar aqui button. Esse comando vai fazer uma busca dentro do nosso HTML pelo seletor button. E só existe um botão vai pegar o nosso botão que a gente precisa. Vou atribuir isso daqui pra uma variável. Então vou colocar aqui uma variável bonitinha chamada button. Beleza? Essa é a nossa variável. Legal? Como a gente não vai mudar o valor dessa variável, não vai atribuir um novo valor. Eu já aproveitei e criei como constante. Beleza? Que é um pouquinho mais legível no nosso código, mais fácil de dar manutenção. Então nesse botão agora eu quero saber quando aconteceu um evento. Então add event listener. Então repara que interessante. O próprio comando, a própria função já fala pra gente o que está acontecendo. Então adicionando um ouvinte de um evento. Mas a gente não especificou qual o evento. Ele está falando assim adicionando um ouvinte do evento. Top! Lembrando que eventos são qualquer relação que o usuário tem com a tela. E alguns outros que fica meio que obscuros. Mas primeiro entende os eventos que o usuário interage. Então, quando o usuário clica, quando o usuário dá um double click, quando o usuário clica com o botão direito, com o botão esquerdo, quando o usuário dá um scroll, quando o usuário passa o mouse em cima, quando o usuário tira o mouse de cima, quando o usuário tecla, aperta uma tecla, quando o usuário tira o dedo de uma tecla, quando ele coloca o dedo de uma tecla. Então, tem vários eventos que acontecem o tempo todo. Aqui no nosso caso, eu quero especificar só um, que é o clique em cima desse botão. Repara que a gente já está no botão e dentro desses parênteses a gente precisa especificar o clique. E depois, a gente tem aqui dentro desses parênteses, uma vírgula que a gente vai passar o que vai ser executado quando o usuário clicar. Só que, como vai ser algo que vai ser executado no futuro, beleza? A gente tem que isolar esse código do futuro, beleza? Que vai ser executado depois, para ser reaproveitado depois, dentro do que a gente chama de uma função. Então, uma function é uma palavrinha function e o nome dessa função. Toda vez a gente usa a função, quando a gente quer isolar um código e reaproveitar. É similar ao que a gente faz com a variável, mas a variável, normalmente, a gente só atribui um único valor ou n valores dentro de uma lista. Nesse caso, especificamente da função, a gente quer, basicamente, isolar vários comandos. Quando você quer isolar vários pequenos comandos, uma lista, eu quero executar uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, mas eu quero usar isso várias vezes ou usar em um momento diferente, não no momento da leitura do JavaScript, porque se eu colocar aqui, esse document está sendo executado no momento que o JavaScript é lido. Eu não quero nesse momento, eu quero que esteja no momento que o usuário clicar. Aí, você tem colocado ainda uma função. Então, o que a gente vai fazer é colocar esse document dentro de uma função. Então, vamos chamar aqui, vou chamar essa função de atualiza. Abre e fecha parênteses, abre e fecha bigode, tudo que for os comandos dentro da função, a gente vai colocar dentro dos bigodes, beleza? Então, aqui a gente tem um bigode, aqui o bigode e o outro bigode. Bigode são as chaves. Então, chave de abertura e chave de fechamento. Se eu quisesse colocar dois document.write ou, por exemplo, um document.write e um console.log verificando se atualizou, então, atualizou, você poderia fazer dessa maneira, beleza? Aí já fica toda a informação que você precisa limar altamente. Beleza? É bem legal, é bem bonitinho, tá bem elegante, assim, toda essa estrutura aqui pra gente. Então, essa estrutura é a base que a gente precisa. Só que ainda assim, o nosso botão não está atualizando no momento que é clicado. Então, o que a gente tem que fazer é fazer isso aqui, ó. Vírgula atualiza. Atualiza. Beleza? Agora sim. Agora o atualiza está acontecendo no momento do clique. É só passar o nome da função. Então, essa função aqui vai ser chamada quando o usuário clicar aonde? No nosso botão. Beleza? Essa linha faz exatamente isso. Agora, o mais interessante, esse trecho de código, na hora que o navegador lê ele, ele não é executado as linhas que estão dentro da função. A função é executada pra guardar essa função pra ser executada posteriormente na linha 8. mas o conteúdo que está aqui dentro na linha 4, linha 5 não é executado no momento que o Javascript o Javascript, perdão, não. O navegador lê a estrutura toda. Beleza? Não é esse momento. É só realmente depois quando o usuário clicar. Então, a gente isolou. Beleza? Isolou esse rolê. Show? Agora eu vou salvar, voltar ali no navegador e vamos clicar pra ver o que acontece. Beleza? Agora apagou. Beleza? Então, existe um momento que não apaga e um momento que apaga, né? O que acaba acontecendo aqui é o seguinte. Quando você tem o document.write no momento ali que ele é lido, beleza? Que ele é interpretado no momento linha a linha o que você acaba fazendo é que já você está criando aquele elemento. Beleza? Você está criando aquele HTML. Pra explicar muito a fundo eu teria que explicar pra você o que é chamado de critical handle path. Beleza? Render path. Legal? Acho que isso se pronuncia assim. que é o processo que o navegador faz pra criar todo o layout. Beleza? Então, no momento que ele lê o seu HTML, o seu CSS, o seu JavaScript, existe um processo sendo feito pra jogar isso na tela. Beleza? Agora eu quero que você acredite em mim porque eu vou pular algumas etapas aqui de explicação porque isso é muito longo. Mas procura na internet. Beleza? Procura mesmo. Qual que é o rolê? No momento que você, que o navegador, vai lá e lê o HTML, CSS, o CSS JavaScript, ele interpreta tudo isso. Ele interpreta tudo isso e já coloca essa informação na tela. Beleza? Como a gente não tá adicionando a um evento, algo pra ser exercitado posteriormente, mas sim no momento da criação, dá tempo aí de o navegador criar tudo e deixar todas as informações que você solicitou na tela, até mesmo com document.write. Agora, no caso que você vai pegar e fazer com o botão, tudo já tá desenhado. Então, no momento que você clica em document.write é apagado todo o conteúdo e escrito novamente. Beleza? Então, são dois momentos diferentes, você reparou? Totalmente diferentes. Então, essa diferença lá que a pessoa perguntou aí na pergunta marota ali, eu não lembro quem foi, eu acho que é anônimo, é anônimo, a pessoa anônima, perguntou pra gente assim, por que às vezes o document.write sobrescreve toda a página? Então, na verdade, ele sempre meio que sobrescreve unicamente nesse momento aí que você carrega, beleza? Que você tá carregando seu HTML, porque dá tempo de ele fazer todo o processo de desenho, que é o processo de render. Como escolher onde escrever? Document.write é sempre o documento todo, então não tem muito como você escolher, é uma função bem limitada. Você escreve exatamente no momento ali da página, no momento que a página mandar, que é sempre no final, no caso, quando tem um carregamento, e quando você clica no botão, tem algum evento acontecendo que você faz no document.write, ele sobrescreve todo o comportamento, todo o conteúdo da página mesmo. todo o comportamento, todo o conteúdo da página. Então, é isso que rola, basicamente. Mas se eu quisesse escrever em um ponto específico, tipo, aquele texto alterar o H1, perdão, quando eu clicar no botão atualizar apenas o H1, o conteúdo do H1, como é que eu faria? Essa parte eu quero mostrar pra você, olha que interessante. A gente voltar aqui, eu quero que no momento que eu clicar em atualizar, ele não altere agora mais toda a tela. Eu vou até tirar, ah, não preciso tirar nada não, vou até alterar aqui, na verdade, o botão, vou até colocar assim, atualiza. E no momento que eu clicar em atualiza, eu quero trocar esse conteúdo pra atualizado, beleza? Do H1. Então, se eu quero alterar o conteúdo do H1, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar o conteúdo do H1, é pegar o H1, conteúdo não, o H1 especificamente, como a gente fez com o botão. Então, eu vou criar aqui uma const e vou chamar aqui de H1. Eu vou escrever document.carrySelector. E dentro desse carrySelector, vai abrir e fechar parênteses, entre aspas, H1 na felicidade. Então, o que a gente está falando é que a gente tem um H1 na mão. Essa variável tem um H1, pegou o H1 na mão. Só que agora a gente quer alterar o conteúdo, o texto desse H1, aqui, no momento de atualizar, no momento que o usuário clicar, aí a gente quer que seja alterado esse conteúdo. É muito simples. H1, ponto, ponto, eu estou pegando uma coisa dentro do H1 e o que eu estou pegando de dentro do H1, eu quero mudar o texto. textContent igual, esse textContent, ao valor que você quer. Então, a gente passa aqui o valor marotamente. Posso passar aqui coisa. Beleza? Atualizado. Vou salvar, voltar no navegador e dar um refresh, bonitinho. Atualiza. Não atualizou. Será que aconteceu algum erro? Vamos verificar aqui. Deu algum erro. document.carryselector. Eu escrevi essa função errada, porque está falando aqui, document.carryselector is not a function. Não é uma função. E mais para frente, você aqui, consegue ver mais informações. Tem aqui qual é o arquivo, que é o script, qual é a linha, é a linha 2 e qual é a coluna, é a linha 21. Isso é muito importante. Quando você tem arquivos maiores, no começo a gente tem um arquivo pequenininho, não tem tanta relevância. A gente lembra onde está essa linha. Mas caso você tiver um arquivo muito grande e não souber aonde é essa linha, eu vou te mostrar como você procura. Então, vou voltar aqui, vou dar um ctrl p, ctrl p, script.js, que é o nosso arquivo, beleza? Dois pontos, linha 2, dois pontos, qual que era a coluna? 21. Opa, acabei apagando ali sem querer. Script.js, dois pontos, linha 2, dois pontos, linha 21, coluna 21, né? Vou dar um enter, ele vai exatamente para o ponto que tem o nosso erro, que tem um erro de escrita, eu escrevo carryselector qualquer outra coisa, sei lá, acumulei isso aqui, carryselector, deixa eu colocar o R aqui, agora sim, carryselector. Agora está legal, vou salvar, voltar no navegador, dar um refresh e vou clicar, coisa atualizada, beleza? Então é assim que funciona quando você quer atualizar em um ponto específico, atualizar um conteúdo, beleza? Se eu quero atualizar um conteúdo, uma informação de texto, eu consigo atualizar dessa maneira. Repara, aqui no nosso código, que a gente está atualizando um texto, especificamente, um texto, beleza? não estou inserindo um novo elemento na página. Se eu quisesse, por exemplo, agora mais dentro do contexto ali, realmente que você fez da aula da imersão, que tinha ali o esquema de listar filmes, que você insere um novo filme, e dado inserido um novo filme, tem que exibir dentro de uma div. Vamos fazer isso para a gente ver o que acontece, beleza? Então, o que a gente tem que fazer? Algo similar, não vou fazer igual para você ter que pensar, pensar, ver qual é que é do rolê, sentir o que tem que fazer, beleza? Então, vamos vir aqui. Aqui na nossa index.html, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma div aqui, felicidade, felicidade, deixa eu adicionar essa div, e dentro dessa div, o que eu quero fazer é adicionar uma tag, eu quero adicionar tags aqui, então eu vou adicionar tags como h1, h2, aleatoriamente, é o que eu quiser. Quando eu clicar no botão atualiza, então quando eu clicar no botão atualiza, eu quero adicionar uma tag dentro dessa div. Então, beleza. Vou botar ali no meu script, e vou primeiro pegar a minha div. Se eu quero atualizar o conteúdo que está dentro dela, eu tenho que pegar ela. E eu vou chegar aqui e vou escrever assim, const, opa, perdão, escrevi const errado, aí a gente tem a div, div igual document, .carryselector, abre e fecha parênteses, e a gente quer pegar a div, beleza? Pegamos a div na mão, temos a div na nossa mão, agora a gente precisa alterar o conteúdo dela, e posso deixar atualizando o conteúdo do título também, não tem nenhum problema aqui no nosso comando. Então, além de atualizar o comando do título, eu quero também atualizar a div, colocando uma tag h1 escrito deu bom, beleza? Então, vou primeiro aqui, na linha 2, na linha 6, perdão, eu vou criar aqui uma constante que vai se chamar novo h1, vou chamar assim, esse novo h1 chavoso, e desse novo h1 o que eu vou fazer? Vou criar aqui uma h1, uma tag h1 da felicidade, e vou colocar aqui o conteúdo, tanto faz as passinhas simples ou duplas, beleza? É ao seu gosto, pode escolher e usar conteúdo, e vou fechar o h1 também, ponto e vírgula, eu gosto de colocar ponto e vírgula no final, também é opcional, e agora eu quero inserir esse novo h1 dentro da nossa div, então vou fazer assim, div, ponto, aí você pode estar pensando, ah, text content, então vamos colocar o text content, que a gente conseguiu inserir um texto dentro do nosso h1, beleza? Aqui o nosso h1 principal, eu quero inserir um novo dentro da div, e vai funcionar de boa, então vamos ver se vai, eu vou colocar aqui, novo h1, será que rola desse jeito? Vamos ver, vou dar um refresh, vou clicar, olha lá, inseriu, ele inseriu realmente o novo h1, só que não inseriu como tag, inseriu como um texto, porque é isso que a gente está falando, repara aqui, text content, se eu quero inserir uma tag, existe uma propriedade um pouco antiga, mas que dá para a gente usar, que é o winner html, por favor não use produção, mas dá para a gente testar aqui, esse winner html, o que vai fazer? Vai interpretar o texto que a gente colocar como html, e aí sim vai ser criada uma tag, então se eu salvar, voltar no navegador, dar um refresh, clicar aqui legal, olha lá, então o conteúdo já está lá, então toda vez que eu clicar, teoricamente deveria inserir um novo, mas não está acontecendo, a gente vai resolver isso, está sempre inserindo o último, então a gente já pode super entender, beleza? Que quando a gente faz o winner html, a gente sobrescreve todo o conteúdo dessa div, não é adicionado um novo a cada interação, beleza? O que está acontecendo é que está sendo colocado um novo, então o que a gente pode fazer? O que a galera faz é o seguinte, para colocar um novo e garantir que o antigo vai funcionar, você coloca dessa maneira aqui, aonde você está falando aqui, você quer pegar o conteúdo que já existe, beleza? E aplicar um novo, então ele está pegando o que já tem dentro da inner html e colocando novamente algo novo, então vamos ver o que vai acontecer agora, está vendo? Aí vai adicionando, essa é a solução, mas tem uma coisa importante, se você procurar aqui, mdn inner html, vamos ver o que vai acontecer na busca da mdn, clicar aqui em mdn inner html, você tem uma parte aqui de segurança, que vai comentar por que você não deve usar isso, é perigoso, porque você pode colocar tags scripts dentro do seu site e colocar algum script invasivo num site aleatório, beleza? Tipo, consumir uma API que você não deveria, consumir uma informação que você não poderia consumir daquela maneira, existe uma brecha de segurança aqui que não é tão interessante você usar inner html na sua aplicação, então não façam isso, beleza? Não use inner html no seu site. O que a gente usa no lugar? Aí aqui embaixo tem uma tag bem legal, uma tag não, um comando, bem chavoso, que é esse aqui, insert adjacente html, que a gente vai aprender a usar agora, top? Então, em vez de usar o inner html, vou apagar, vou só comentar esse inner html, na verdade, para ficar visível aí para vocês, a gente vai usar uma outra parada, deixa eu só fazer um negocinho aqui para tirar os espaços, pronto, agora sim. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou dar um enter aqui e vou usar div ponto, aí a gente vai adicionar o outro rolê, como é que ele chama mesmo? insert adjacente element, não, não é element, é html, então html, abre e fecha parênteses, vamos ver como é que funciona esse rolê, primeiro eu passo a posição e depois eu passo o texto, beleza? Cara, posição do que? Olha que interessante aqui, até tem um visualizador, eu tenho a opção de passar na posição before begin, before after begin, before end e after end, então o que significa isso? Que o elemento vai ser inserido como referência, a gente tem a referência à nossa div, então essa é a nossa div aqui, beleza? Essa é a div chavosa, então essa div como referência, é isso que a gente está pegando como referência aqui, div ponto insert, top, a gente pode falar para inserir com before begin, falando que a gente vai inserir no começo, mas esse começo é fora da tag, repara que aqui a tag é o p de referência, então vai ser para fora da tag, se eu quiser inserir dentro da tag, mas no começo, é after begin, se eu quero inserir dentro da tag, mas no final, é before end, e se eu quero inserir fora da tag, mas no final, é after end, então é assim que a gente vai fazer, aqui tem até um exemplo, bonitinho, você vai pegar ali o d1, que é basicamente uma parada que tem esse id, aleatório, e você vai colocar after end, e colocar a tag que você quer inserir, o texto, o texto a gente já tem, porque a gente já tem, a gente já colocou aqui, o texto, saudoso, cadê? um novo hu, então eu quero colocar no final, beleza, mais dentro, então se eu quero no final mais dentro, eu vou colocar o que mesmo? Final mais dentro, before end, então before, end, é isso? Eu estou com dois z's aqui, tem um e do before, e o e do end, aí vírgula, o novo h1, pronto, teoricamente já vai funcionar legal, vamos ver se isso vai bom, vamos ver se vai feliz, então sem usar o mais igual, igual a gente usou aqui em cima, lembrando que o HTML tem um problema de segurança, não usa ele em produção, vamos ver se já funcionou, olha lá, já está funcionando igual, beleza? bonitinho, show? Então é isso, existe só essa propriedade para inserir elementos na tela? Não, não existe só essa, a gente viu ali, insert jacente element, legal? Como que você vai pesquisar sobre todas essas propriedades? MDN, beleza? Mozilla Developer Network, é assim que a gente aprende, é assim que a gente vai, tem que fuçar, tem que ser curioso, tem que correr atrás, top? Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, como que a gente pode inserir o elemento, como pode fazer várias coisas, e a gente foi vendo várias coisas interessantes, como funciona o document.write, tivemos surpresas, o document.write, tivemos que estudar, tivemos que testar, e é assim que funcionam as coisas na programação, você tem que testar, pôr a mão na massa, não tem problema em errar, desde que você esteja curioso errando, beleza? Essa é a ideia, valeu aí, brigadão, e até mais, falou!